Pessoal, essa semana recebemos bastante mensagens de pessoas que estão iniciando no cultivo das orquídeas e ficam um pouco perdidos sem saber qual espécie escolher. Então o que a gente fez? A gente montou um kit bem baratinho, com plantas de super fácil cultivo, daquelas que não tem como errar, bem baratinho para a pessoa poder arriscar, para ela poder aprender. Então aqui vai uma cateleia Blazing Treat MS38, daquelas que não precisa você ter medo de afogar, tá bom? Uma bem facinho de cuidar. Aqui temos uma Dendróbio Lodigese LI22. Como vocês veem, as mudas já estão bem fortes, como vocês podem ver. Essa daqui é uma Bulbophyllum Elasonoton, muito, muito fácil de lidar também. Bem enraizadinha. E aqui temos uma Steles Macroclames, que também é bem fácil de cuidar. E essas que eu estou mostrando, gente, floresce à toa, tá? Não tem segredo. Não precisa de estresse hídrico para florescer. É bem tranquilo. Então o pessoal vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês e o preço do kit, tá bom? Lembrando que elas são espécies fáceis de florescer e fáceis de cuidar também. E aí E aí